Bom dia! Hoje eu vou falar para vocês sobre as primeiras experiências sensoriais das crianças e como elas se conectam com as preferências inatas e o desenvolvimento de hábitos alimentares ao longo da vida. Como sabemos, os pais têm esse desafio importantíssimo de providenciar uma dieta balanceada às crianças. Nos Estados Unidos, as recomendações são que os pais consigam ter uma alimentação diversificada e mostrar para as crianças a importância de ingerir frutas e legumes. No entanto, sabemos que muitos pais ao redor do mundo todo estão bem longe de conseguir atender essas recomendações. Sabemos que, assim como entre adultos, a ingestão de frutas e legumes em crianças está bem abaixo das recomendações. E sabemos que uma dieta pobre é um hábito que pode se manter na idade adulta e levar a condições como diabetes e hipertensão. Muitos pais têm essa dificuldade de atender essas recomendações e sabemos que isso se dá por diversos motivos, principalmente pela tendência que crianças têm de não gostar de legumes e de preferir alimentos e bebidas mais açucarados, mais doces. Como podemos, então, trabalhar com os pais ajudando as crianças a desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis? O primeiro passo é entender o desenvolvimento dos sistemas sensoriais das crianças. Nas últimas décadas, o nosso entendimento do mundo de sabores das crianças se expandiu significativamente. Sabemos que o universo sensorial das crianças é bem diferente do dos adultos. Nessa apresentação, eu vou começar falando dos sentidos químicos e como essas capacidades funcionam e se desenvolvem. Depois, vamos falar das respostas das crianças a gostos básicos, focando no doce e no amargo. E, finalmente, vamos falar como as primeiras experiências com cheiros, gostos e sabores podem moldar as preferências ao longo da vida. O sabor é um grande influenciador desse tipo de comportamento. No dia a dia, a gente usa muito as palavras sabor e gosto do mesmo modo, porém, são diferentes. O sabor é uma combinação de gostos, cheiros e sensações químicas. Nesse slide, podemos ver que, quando falamos de gosto, temos apenas cinco gostos básicos. Doce, azedo, salgado, amargo e umami. Enquanto que, quando falamos de cheiro, o mundo é bem mais vasto. Temos milhares de cheiros diferentes. As sensações químicas dizem respeito à temperatura, mas também, por exemplo, frio, formigamento e também contribuem para o sabor. Mas, aqui, vamos falar mais dos sentidos de gosto e sabor, ou seja, paladar e olfato. Vamos começar pelo paladar. Sabemos que eles vêm de estímulos recebidos pela língua e pela cavidade oral. A superfície da língua é coberta por papilas gustativas e essas papilas são feitas de células receptoras gustatórias. E a ponta dessas células estão ligadas a um poro da língua. Os receptores, então, recebem essas moléculas gustatórias e ativam em um mecanismo as células para enviar uma mensagem elétrica ao cérebro. Se só acontecesse isso durante uma refeição, a nossa experiência não seria, assim, muito interessante. Porém, infelizmente para nós, ao mesmo tempo que as papilas e as células receptoras recebem o gosto, o nosso sistema olfativo também recebe o cheiro. Existem dois caminhos, né? O canal ortonasal, que recebe o cheiro da comida no nosso prato, que vem até as narinas. E também tem o canal retronasal, que é da comida que estamos mastigando. E aí, em vez de entrar pelas narinas, é um cheiro que viaja através da passagem nasal. Os receptores, então, do epitélio olfatório e do bulbo olfativo mandam uma mensagem até o cérebro para podermos, então, perceber esse cheiro. Então, o cheiro é muito mais do que apenas o gosto. Provavelmente, todos aqui se lembram de terem ficado resfriados. E quando a gente fica resfriado, a gente não consegue receber o cheiro da mesma maneira. Como resultado, a gente diz, a comida está sem gosto, mas, na verdade, a comida está sem cheiro. E aí, só conseguimos detectar os gostos básicos do tal alimento. Agora que entendemos melhor a combinação dos sentidos químicos para nos dar a sensação de sabor, vamos falar sobre o desenvolvimento de preferências de gosto ao longo do desenvolvimento da criança. Precisamos entender quando que os gostos e cheiros aparecem e quando o olfato e o paladar são desenvolvidos. Diferentemente da visão e do tato, o paladar e o olfato se desenvolvem bem cedo, geralmente no segundo trimestre de gestação. Então, muitas técnicas indicam que no desenvolvimento pré-natal, os bebês já conseguem identificar, através do sistema nervoso, essa percepção de sabor e gosto. Então, o bulbo olfativo e as células receptoras já estão funcionais a partir desse trimestre. Então, o sistema sensorial já é desenvolvido nesse período pré-natal. Então, os estímulos de sabor e gosto já estão bem presentes. E temos evidência disso no momento do nascimento, do parto, através das reações faciais, das expressões dos bebês reagindo a certos alimentos. Nas primeiras horas de vida, os bebês já demonstram uma grande preferência ao gosto doce. Aqui, uma gota de gosto doce foi colocada na língua de um bebê recém-nascido. E a expressão é de relaxamento, de algo agradável. Em contraste a isso, quando o recém-nascido é colocado em contato com o gosto azedo, vocês veem a careta, né? O torce o nariz e uma careta ali para o gosto amargo. E, finalmente, diferentemente dos outros gostos, a habilidade de sentir algo salgado ainda não está se desenvolvida. Ela vem através de um pouco mais de tempo ao longo dos primeiros meses de vida. Essas reações a estímulos de gosto parecem ser universais para humanos em todo o mundo. Em vários países, estudos conduzidos mostram que as reações a gostos básicos são geralmente bem parecidas. E são reações inatas que não foram aprendidas ainda. É importante saber que a preferência pelo gosto mais doce que vemos nos bebês recém-nascidos continua ao longo da vida. Aqui nesse estudo, vemos em 2001 e 2009, é um estudo conduzido por um centro de pesquisa na Filadélfia, que pede para crianças entre 9 e 15 anos e também para adultos experimentarem uma solução aquosa açucorada. E vemos que, através dos números, aqui a barra vermelha e cinza, vemos que em ambos os anos, as crianças preferiram as soluções aquosas mais açucaradas, com alta concentração de açúcar, o que confirma a preferência pelo gosto doce que vemos na primeira infância. Assim como o recém-nascido, eles não gostavam de gosto amargo, o bebê um pouco mais velho também tem a mesma reação. Aqui vemos um bebê experimentando brócolis pela primeira vez. Eu acho que é a expressão de estudo. Para alguns de nós, essa preferência pelo doce e o fato de não gostar de legumes continua ao longo da vida. Mas depende muito da sensibilidade das nossas papilas. Muitas pessoas são mais sensíveis ao gosto amargo do que outras. Mas, de um ponto de vista evolutivo, isso tem muito a ver com as nossas funcionalidades sensoriais. Então, o amargo geralmente é associado a toxinas, enquanto o doce é associado a colorias disponíveis pela ingestão de carboidratos. Então, a biologia básica já nos induz a preferir alimentos que têm alta concentração de açúcar, que são mais doces, e de não gostar de alimentos mais amargos. Essa é a má notícia, mas a boa notícia vem do nosso conhecimento, que foi adquirido através de pesquisa e de experimentos. Então, as primeiras exposições a gostos diferentes podem moldar as nossas preferências. Eu vou mostrar como podemos ensinar gostos e desenvolver essas preferências em crianças. Os sistemas de olfato e paladar já estão funcionais no período pré-natal. Então, é um ambiente que está em constante mudança através do fluido amniótico. E esse sabor desse fluido está em constante mudança, pois ele reflete a dieta da mãe. Aqui estamos falando de um estudo feito com mulheres que estão passando por uma amniocentese de rotina. Então, o fluido amniótico é coletado, e algumas mulheres receberam cápsulas de alho. Então, as amostras do fluido são coletadas. Algumas de mulheres que ingeriram apenas uma cápsula placebo e outras de mulheres que ingeriram a cápsula de alho. E aí, um júri de adultos julgou os fluidos coletados e disse que o cheiro de alho é mais pronunciado realmente no fluido de mulheres que ingeriram essa cápsula. Assim como outros tipos de comida que foram ou ingeridos ou inalados pela mulher durante a gravidez. Essa experiência também continua depois do parto se a mulher amamentar o seu bebê. Assim como o fluido amniótico, o perfil de sabor do leite materno também varia de acordo com os alimentos ingeridos pela mãe. E aí, o bebê é exposto a uma grande variedade de sabores através da dieta da mãe. Essas experiências de sabores são únicos para cada bebê e refletem a cultura e a forma de preparar os alimentos de cada família. Diferentemente da fórmula infantil, que não varia em termos de sabor e não reflete a cultura da mãe. A grande maioria dos animais tem a tendência de rejeitar novos sabores ao experimentar pela primeira vez. E é por isso que a pré-exposição a uma vasta gama de sabores é importantíssima para evitar a rejeição de outros alimentos quando os bebês começam a ingerir alimentos semissólidos ou sólidos. Então, é importante pensar que o fluido amniótico e o leite materno já moldam as preferências do bebê e da criança ao longo da vida. Porque o bebê forma memórias e aprende com essas exposições e com essas experiências na primeira infância. Um estudo foi conduzido com grupos diferentes de mães que ao longo da gravidez beberam suco de cenoura ou não. Então, certas mulheres beberam o suco de cenoura durante o período pré-natal, outras durante o período pós-natal e outras tomaram apenas água. E aí, na introdução de alimentos sólidos, os bebês foram expostos a cereais com um gosto de cenoura. E os bebês cujas mães tinham sido expostas ao suco de cenoura, seja no período pré-natal ou pós-natal, bom, esses bebês já conheciam esse sabor e tiveram uma maior facilidade, né? Gostaram mais dos cereais com o gosto de cenoura do que aqueles cujas mães tomaram apenas água durante o experimento. Então, dados nos mostram que os bebês e crianças continuam aprendendo sobre sabores depois da primeira introdução a alimentos sólidos. Então, vamos falar aqui de feijão ou de vegetais e legumes variados. Depois de uma exposição repetida a feijões ou legumes em geral, bom, os bebês começam a fazer menos careta, né? Ao longo da vida, quando vão se acostumando com esses sabores um pouco mais amargos. Bom, eu estou chegando ao fim da minha palestra. Muitos de vocês podem estar se perguntando se esse tipo de experiência e preferência tem um efeito de longo prazo na vida das crianças. Bom, poucos estudos longitudinais foram conduzidos nesse sentido, mas sabemos, sim, que essa exposição ou a preferência da mãe por alimentos mais saudáveis e uma dieta mais balanceada e diversificada podem, sim, ter um bom efeito. A duração da amamentação também e o tipo de alimento que a mãe dá à criança na introdução a alimentos sólidos é sempre muito importante. Então, mesmo se as crianças não gostam muito de legumes no início da vida, uma boa exposição a alimentos saudáveis abre caminho para uma melhor alimentação ao longo da vida. Muito obrigada!